Veja a partir de agora quem serão os adversários do Cruzeiro na Copa Sul-Americana de 2024 E quando o Cruzeiro volta para competições internacionais, até a Sul-Americana aparece Libertadores Se você confia num 2024 melhor que 2023 do Cruzeiro, deixa aí seu like no vídeo, deixa aí sua curtida Compartilhe e se inscreve aqui no canal porque a partir de agora vamos acompanhar os adversários Os possíveis adversários do Cruzeiro na Sul-Americana de 2024, vamos lá? A temporada do futebol brasileiro acabou, mas os jogos internacionais continuam A Betfair parceira do Cruzeiro e do CDD te dá o dobro do depósito até 200 reais E aposta grátis todo final de semana Se você ganhou múltipla com aposta grátis, é só sacar Pois o dinheiro é seu Se for para apostar, aposte na empresa que ajuda o Cruzeiro Clique agora no link do comentário fixado e faça sua aposta com muita responsabilidade Alô galera, aquele abraço! O papo agora é Copa Sul-Americana Nesta semana ainda, a Comebol vai divulgar o seu novo ranking de clubes para 2024 Neste momento, não temos ainda como precisar quem será a cabeça de chave no sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana Mas, se o ranking do ano passado, de 22 para 23, não for muito alterado em relação a 23 para 24 Dá para adiantar que Três brasileiros serão cabeças de chave Atlético Paranaense, Corinthians e também o Internacional Três argentinos Boca Juniors Estudentes e Racing E ainda Universidade Católica do Chile E Olímpia do Paraguai Se o ranking não mudar muito De 23 para 24 Estes oito times Deverão ser os cabeças de chave Para o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana Lembrando que Estes 12 que estão aqui Seis da Argentina E seis do Brasil Com certeza Só entram a partir da segunda fase da competição Que é a fase de grupos Os integrantes De Bolívia Chile Colômbia Equador Paraguai Peru Uruguai E Venezuela Foram disputar ainda Uma fase nacional A primeira fase Jogo único Mata-mata Jogo Não é mata-mata É mata É jogo único Dentro dos países Para definição dos classificados Para a fase de grupos Atlético Paranaense Boca Juniors Corinthians Cruzeiro Cuiabá Defensa e Justiça Estudiantes Fortaleza Godoy Cruz Inter Lanús E Racing Com certeza Vão entrar a partir Da segunda fase Que é a fase de grupos Vou mostrar a partir de agora Todos os times Que vão disputar Nesta próxima temporada Em 24 A Copa Sul-Americana Lembrando que Teremos aí Cinco campeões O Boca Campeão Duas vezes O Atlético Paranaense Campeão Duas vezes O Lanús Campeão Uma vez O Inter Também campeão Uma vez E o Defensa e Justiça Que também foi campeão Uma vez Da Copa Sul-Americana Portanto Cinco campeões Estarão disputando o título Na temporada 2024 Certo? Atlético Paranaense Boca Juniors Defensa e Justiça Inter E também O Lanús País País Por País Quem vai disputar A Copa Sul-Americana Na próxima temporada São seis argentinos E seis brasileiros Confirmando então Boca Juniors Defensa e Justiça Estudiantes Godoy Cruz Lanús Lanús E Racing Repito o que eu disse antes No começo do vídeo Se o ranking não for muito Modificado De um ano para o outro Boca Estudiantes E Racing Deve ser cabeça de chave Brasil Atlético Paranaense Corinthians Cuiabá Cruzeiro Fortaleza Internacional Se o ranking não for muito Modificado de um ano para o outro Atlético Paranaense Corinthians E Inter Serão cabeça de chave Os demais países Vão ter apenas Quatro representantes Na fase inicial Naquele mata Que eu falei É jogo único Aí ó Dá para ter uma noção Aí turma Se o Cruzeiro Não for cabeça de chave Pode cair num grupo Como Boca Com estudiantes Ou com raça Então Pode ser pauleira Desde o início Aurora Jorge Wilstermann Nacional de Potosí E o Real Tomayapo Esse Real Tomayapo Pessoal É Da cidade de Tarija Eu nunca tinha ouvido Falar nesse time Real Tomayapo Cidade de Taripa De Tarija Tarija Lá na Bolívia Chile tem O Coquimbo Unido Que é da cidade De Coquimbo Everton Universidade Católica E União La Calera Se o ranking Não mudar muito A Católica Também deverá ser Cabeça de chave Vamos seguir aqui Bom grupo O Cruzeiro cair Bom grupo Chile Não tem altitude Tomara Colômbia e Equador Colômbia vai ter Aliança Petroleira Esse time É da cidade De Barranca Bermeja Não se preocupe Que não tem altitude 146 metros Acima do nível Do mar Quase ao nível Do mar Cidade de Barranca Bermeja Sede do Aliança Petroleira Aí o América de Calha E o Tolima Já garantidos Os três Aí falta uma vaga Um dos dois Aqui Ou o Independiente Medellín Ou o Júnior de Barranquilha Um dos dois Vem para a Sul Americana O outro Vai para a Copa Libertadores da América Essa é a única definição Aqui dos colombianos Um joga a Sul Americana O outro joga A Copa Libertadores Equador Vai ter o Delfim Deportivo Cuenca O técnico Universitário Da cidade de Ambato Que tem 2.600 metros De altura E a Universidade Católica Do Equador Paraguai e Peru Paraguai tem o Guarani O Olímpia Se o ranking não mudar muito O Olímpia vai ser cabeça de chave Esportivo Ameliano O Ameliano é da cidade de Assunção Da capital E o Esportivo do Canho São os 4 paraguaios Peru vai ter A estreia do ADT Ou da ADT É da ADT Associação Desportiva Tarma Cidade de Tarma No Peru Aí sim pessoal Ó Quem for jogar contra o ADT Tudo bem Vai pegar Um time fraco Em tese um time fraco O problema é o seguinte ó A cidade de Tarma No Peru Fica a 3.053 metros De altura Mais de 3 metros Mais de 3 mil metros De altitude César Valerro Conhecido Garcilasso Esporte O Ancaio Também conhecido Lá do Peru Vamos seguir aqui Pra fechar Uruguai e Venezuela Também 4 vagas Lembrando Na primeira fase Jogo único Entre as equipes Do mesmo País aqui ó Cerro Largo Danúbio Montevideo Wanderes E Racing 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 claro Do Uruguai Venezuela tem Carabobo Laguaira Metropolitanos E o Raio Zuliano O Raio Zuliano Que é na cidade de Zúlia Lá na Venezuela Certo? Então São esses os times Que vão disputar A Copa Sul-Americana De 2024 A única dúvida No momento É justamente Aqui ó O quarto integrante Da Colômbia Ou o Medellín Ou então O Júnior de Barranquilha Lembrando que Brasileiros e Argentinos Só entram Na segunda fase Que é a fase de grupos Da Copa Sul-Americana Esses 12 aqui Garantidos Já na fase de grupos Atlético Paranaense Corinthians Cruzeiro Cuiabá Fortaleza Internacional Seis brasileiros Boca Defesa e Justiça Estudiantes Godoy Cruz Lanús e Racing Os argentinos Esta semana ainda Quando sair o ranking Atualizado Da Comebol Vou trazer aqui Um novo vídeo Já com os potes Para o sorteio Da fase de grupos Primeira Comebol Vai sortear Os duelos Entre os países Lembra aí Que eu falei Bolívia Chile Colômbia Equador Paraguai Peru Uruguai Venezuela Vão jogar Dentro dos países Jogo único São dois jogos Jogos únicos Quatro equipes Dois jogos Dois duelos Para definição Aí teremos Na fase de grupos Dois bolivianos Dois chilenos Dois colombianos Dois equatorianos Dois paraguaios Dois peruanos Dois uruguaios E dois venezuelanos Que vão se juntar A estes doze aqui Seis do Brasil E seis também Da Argentina E aqueles quatro Que vão ser eliminados Na chamada Pré-libertadores Que vem Para a Copa Sul-Americana E aí turma Curtiu o vídeo Deixa o like Se inscreve aqui no CDD Valeu Falou Fui Só 29 reais Para você ter acesso A centenas de treinamentos Completados Para turbinar teu cuir É isso que você recebe Assinando a Cyberclass Com um treinamento Você já pode começar A ganhar dinheiro Na semana que vem Tem muita gente Já conseguindo isso E agora é sua vez Então toca no link Agora assina Não perde essa oportunidade Então